A palavra está com o irmão Vitório Gale Eu vou apresentar para o pastor Ok A paz do senhor, irmãos e irmãs O presidente da recubra que está aqui na linha E eu vou apresentar ele para os pastores E eu quero colocar É possível o pastor, é... Presidente, o senhor colocar no vídeo? Vamos lá Pronto Quero apresentar aqui o pastor João de França O nosso presidente Da Coma de Mate Tudo bem, pastor? Paz de Cristo aí Tudo bem, tudo bem Cadê o Tiago? O pastor Tiago, nosso presidente Da nossa Assembleia de Deus Regional Ô, meu presidente Fala, Tiago Tudo bem E os demais pastores estão aqui, ó E os demais que estão aqui na igreja No plenário Vou colocar aqui o microfone É... Presidente E o senhor fica com liberdade para falar com a igreja É... Boa noite a todos É uma sensação falar um pouco Com gente tão especial Que são vocês que tem mesmo com a cooperação O Brasil é um país maravilhoso É um povo fantástico E 90% ou mais da nossa população São todos cristãos São sim Acreditam Querem a paz Querem a tranquilidade Querem o progresso E acima de tudo, né? Querem plantar aqui na terra Aquilo que vamos levar para a eternidade Que são os nossos atos O nosso relacionamento E a nossa criança em Deus A todos vocês Obrigado pela oportunidade E que Deus abençoe o nosso país Ok, pastor... É... Presidente Nós estamos aqui sempre unidos Em favor Do... Do nosso presidente da república Jair Bolsonaro Em favor da tua família Em favor de todo o Brasil A igreja Assembleia de Deus No estado de Mato Grosso Está com esse compromisso De garantirmos O nosso direito A liberdade Eu quero aqui aproveitar Para apresentar também O pastor Fernando Que é Um fã do senhor E está firme nessa luta E representa aqui Os demais pastores, viu? Ah, e é o vice-prefeito Do município de Carlinda Presidente A paz do senhor Prazer em conhecê-lo Ok, obrigado aí Satisfação Satisfação é toda nossa Pode conosco Amém Ok, presidente Agradeço a vossa A vossa Participação Conte com as nossas orações Estamos aqui firme E se Deus quiser O senhor Jesus Que é o patrono Da nossa nação Estará nos dando vitória Em tudo Ok, presidente Obrigado Obrigado Boa noite a todos aí Que diremos ao presidente Igreja Amém, presidente Deus abençoe Obrigado pela vossa excelência Participar conosco Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir